Eu amo essa menina. Ela entrou assim de fininho na minha vida, de pouquinho, devagarzinho. E hoje eu chamo ela sempre de irmã da amiga. Aleluia. Porque todo o tempo que eu preciso, tá ali a val. Todo o momento, tá ali a val. E pra mim é um grande privilégio fazer parte da sua vida, assim como você faz parte da minha vida. Principalmente, de te receber hoje aqui no meu lar. Seja bem-vinda hoje e sempre. E não se esqueça, você é mais do que vencedora. Não existe pessoa melhor de se lidar com você. Um coração abençoado por Deus. Uma amiga mesmo. Praços acolhedor. Eu não tenho nem palavras pra expressar. Eu poderia falar a tarde inteira as suas qualidades. Mas eu prefiro falar assim, Val, eu te amo. Eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Muito, 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 muito. Feliz aniversário, meus parabéns. E que a nossa amizade possa acrescentar cada dia mais e mais e mais. Bom, e cantar o parabéns pra Val. Vamos cantar? Aquele parabéns bem animado. Começando assim, ó. A festa vai começar. Cinco, quatro, três, dois, um. Hoje vai ser uma festa. Vou embora lá, tudo gosto e vai vencer. É o seu aniversário. Vamos festejar os amigos receber. Minha felicidade, amor no coração. Que a sua vida seja sempre doce e emoção. Bate, 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 bate. É hora de cantar. Agora todos juntos, vamos lá. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia. Que dia mais feliz. Parabéns, parabéns. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora, é hora. Rá, tí, vó.